Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o último Consertando Covid do ano de 2019. Gente, é o último. A gente nem sabe como vai ser o próximo do ano que vem. Talvez não seja nem Consertando, talvez não seja nem Covid, talvez não seja nem na sexta-feira. Então, assim, muitos mistérios virão por aí, muitas novidades. E hoje, o último do ano, o que foi mais votado com mais de 87 votos foi... Lembrando também que a gente do nosso grupo do Facebook Conheci Covid, o link dele tá aqui na descrição. Faltam filtros nos empréstimos pra saber quem tem as peças que eu estou procurando. Isso, gente, é uma verdade muito verdadeira. Porque você vai lá emprestar uma peça de alguém. Ah, eu vou emprestar uma bolsa de carteira porque eu não tenho nenhuma. Pegar emprestado. Primeiro que essa tela aqui, ela é muito estranha, tipo, nenhum amigo selecionado. Por que que já não aparecem as opções de amigos? Isso é muito estranho. Ok. Aí, normalmente, aparece a casa de moda em cima e os seus amigos disponíveis embaixo. Tô borrando as pessoas aí, gente, porque, né, eu não sei se elas querem o nome delas aqui. Vai que alguém, sei lá, não sabe, pô, é meio doido. Então, tá todo mundo borradinho aí. Mas então, gente, tá aparecendo esse negócio de emprestar. Como que eu vou saber que essa primeira pessoa aqui que eu vou escolher tem a bolsa? Olha, ela tem. E a última? Não tem. Eu vou ter que ficar caçando, porque eu não faço a mínima ideia de quem tem e quem não tem. O que aparece aqui, gente, não é a ordem de quem tem as coisas, não, tá? O que aparece aqui é a ordem de quem tem maior valor de guarda-roupa pro menor. Eu tenho muitos amigos, então eu posso, tipo, passar essa tela lá pra baixo e vai ter gente com cem de guarda-roupa ainda. Enquanto aqui tem uma pessoa com quase um milhão. E eu não sei como vocês fazem, mas eu sempre, sempre, sempre empresto roupa. Em todos os desafios, mesmo que eu já tenha tudo, eu vou emprestar alguma coisa, aumenta o bônus. E também a gente vai ajudar a pessoa dando ingresso pra ela, né? Ou porque às vezes eu esqueço e não faço um look feio só pra ganhar dinheiro. Mas eu sempre devo emprestar de alguém, nem que seja a pessoa, tipo, lá do fundo, do fundo, do fundo, da minha lista de amigos. Quando eu tenho tempo pra fazer isso, eu faço. Porque é muito bom ganhar ingresso, né, gente? Quando você empresta a roupa de alguém, a pessoa ganha dois ingressos. Então pode emprestar a roupa de mim, tá? Eu tô no grupo que eu falei, é só você me procurar lá. Tá aqui embaixo minhas redes sociais. Mas enfim. Como a gente pode resolver isso? Novamente eu fiz mais uma telinha pra representar pra vocês o que eu tô pensando, pra ficar mais fácil. Essa é a tela que eu mostrei pra vocês agora. Como que eu pensei pra resolver esse problema? Ah, porque tem que ter filtro pra gente saber quem tem e quem não tem. Beleza, seria legal se, tipo, naquela tela que não tem nada, já aparecesse só as pessoas que tem o item que você tá procurando. Seria bem prático, né? Você já vai direto e clica na pessoa pra você escolher qual daqueles itens, qual cor da bolsa, etc. Mas também a gente pode criar uma solução assim, ó. Que nem eu tô mostrando aí pra vocês. Tem uma bolinha do lado do nome da pessoa que tem esse item. Então, ah, eu já sei que essas três pessoas têm, então eu só vou clicar nelas. É a mesma coisa que você puxar só essas pessoas pra tela que tá em branco. Mas assim, eles não tem que fazer outra tela, mudar o lugar do nome, mudar nada. Assim, eles poderiam simplesmente colocar, tipo, uma bolinha. Assim, gente, tem. A gente tem. Essa pessoa tem essa peça. Assim, evita que você fique perdendo tempo procurando, e olhando, e clicando, e voltando, e demorando. Perdendo muito, muito tempo pra achar a peça que você quer emprestada. Isso facilitaria demais. O tempo pra fazer um look seria, assim, chuto um minuto menor, no mínimo. Porque a gente fica um minuto procurando, ainda mais que a internet é ruim. A gente já sabe que a conexão do Covid, né? Já é ruim pra natureza, as coisas já demoram pra abrir por natureza. Agora, quando você tá com internet ruim no 3G, sei lá, isso demora mais ainda. Porque tem que conectar com o Facebook pra poder voltar pros amigos aí, sabe? Então, isso facilitaria muito a nossa vida. Foi resolvido de uma maneira simples. É só eles fazerem um filtro pra ver quem que tem cada coisa. Isso é fácil, né? Já que você abre lá e aparece, não tem nenhum item, ou aparece os itens. Se eles já fizeram o difícil, que é o sistema de empréstimo, o fácil é só avisar quem que tem. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Gente, se inscreve no canal, por favor. Todo dia o canal tá com menos inscritos, a gente precisa aumentar isso. E não deixe de entrar no grupo do Facebook, o link dele tá aqui na descrição. Tchau! Tchau! Tchau!